Então, eu acho que o Zé Aldo na parte do boxe, o Zé Aldo tem a mão mais dura, não pode ficar um jogo muito solto porque o canhoto tende a dominar o espaço dentro do octagon, o Zé Aldo tem que encostar, vai encostar, eu acredito, e vai nocautear na parte da mão, sendo que ele tem uma opção B, o jogo de chão é melhor também, faixa presa de jiu-jitsu, duro, e pode mostrar essa parte que todo mundo quer ver também. Se tiver que apostar na minha casa, eu aposto no Aldo, mas como muita gente está falando também, o bobo da corte, o bobo da corte, não é tão assim, está mostrando, ganhou de caras com certa facilidade, eu acho que o melhor caminho para o Aldo, o Chad mostrou para ele, que é encurtar, trazer a raiz do jiu-jitsu mesmo, botar para baixo, ground and pound, jiu-jitsu justo, passar e pegar. Eu acho que é o melhor caminho, sem sacrifício, e eu acho que é o que ele deve fazer. Pô, o McGregor é um grande desafio para qualquer adversário, cara, ele é um canhoto, tem uma mão dura, é um cara comprido, ele tem a habilidade de defesa no chão, entendeu? Ele tem um cardio bom, uma confiança impressionante, então é bom ter respeito com ele, porque ele é um adversário difícil, mas o Aldo é outro nível, nosso campeão é outro nível, ele vai manter o título e vai bater no McGregor. O Zé Aldo McGregor, cara, é uma luta difícil para eu opinar, porque o meu coração é todo o Zé Aldo, é meu amigo, gosto muito, é um dos caras mais merecedores do MMA mundial, é um cara do bem, é um cara perigosíssimo, né? E eu vejo ele como favorito para essa luta, mas quem acha aí que o McGregor é só falação, está enganado, ele tem muitos recursos, é um cara que tem um jogo esquisito, um jogo que incomoda o Zé Aldo, mas a minha torcida é do Aldo e eu vejo ele levando mais essa vitória, trazendo para a gente aqui para o Brasil. Bom, minha torcida é toda para o Zé Aldo, tenho muita confiança no jogo dele, no coração dele, acho que é uma luta difícil, não é uma luta fácil, tem tudo para o Aldo levar, mas ele tem que estar muito atento, tem que fazer um jogo preciso, tem que fazer um jogo muito estratégico, não pode se vender a emoção, deixar a emoção tomar conta, aí foge do negócio, lembrar sempre que é um jogo, tem um juiz e tem regra, não é briga, então bota o coração na ponta da luva, mas bota a cabeça para orquestrar o que tem que ser feito, aí eu acho que dá Aldo.